e ó que essa daqui tem que estourar vocês falaram porra você só canta proibidão então agora eu vou cantar um bagulho maneiro ó taquei meu traje da armani botei o adidas no pé suporte embaixo da blusa vou dar uma olé com a mulher a 02 me alistou já quis bater bolação já dei um papo na risca essa é essa de confusão a 01 já gritou tu é digna de pena falei qual foi do bagulho vou mais duas para o cinema quando eu cheguei no cinema atividade dobrada já gritaram ao redão homem das duas namorada uma tomar bem comigo a outra dorme agarrada sou eu negão da bl homem das duas namorada uma só sai durante o dia a outra de madrugada sou eu negão da bl homem das duas namoradas uma me dá carinho a outra me dá porra eu já entendi porra eu te faço perdão ah perdão quem perdoa deus praga caralho uma só me dá carinho a me dá carinho a da outra me dá carinha aqui eu te dou só porra ai que que você tá fazendo porra o cara para o merda porra se põe no seu lugar se põe você me respeita eu sou eu negão da BL homem homem das duas namoradas ai 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 essa tem que estourar porra homem das duas namoradas é o dedão da BL porra tem Brasília hein mano porra me chamaram eu brotei me chamaram eu brotei se liga só direto que não avistei a morena ele é do geral do que a Camilo ele tá ligado que eu sou o sinistro mais só mesmo e a rede Brasília maior paz é só para os moradores nada para os corruptos os corruptos é bala bala na cara